Vamos dar um rolezinho aí, né? Olha aí como que tá, rapaziada. Vamos entrando aqui. Salve, galera. Firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado. A gente estamos entrando em mais uma série aqui de carros, minhas opiniões sobre carros. Se vale a pena, se eu compraria. Todas as fichas técnicas, desde cavalaria. E mostrando pra vocês aí se compensa ou não. Eu já vi muitos vídeos sobre esses carros aí. E, velho, eu decidi fazer essa nova série porque, mano, é da hora mudar um pouco o conteúdo, falar de outras coisas também. A gente estamos aqui com o Polo. Já falei a maioria das coisas sobre o Polo. O Polo aqui é 2008. Coloquei esse volantinho aqui há pouco tempo aí. Volantinho TSI que vem no Golf, que vem no Polo novo, que vem no Jetta também. E é bem top. O volantinho aqui pegou muito bem no painel. Também coloquei a fita vermelha aqui, ó. Como vocês podem ver. Igual do Golf GTI. Ela vem em todas as portas. Mas o Polinho tá brabo. E, rapaziada, hoje eu vou estar falando aí da nova Tinguã 2020. Cara, a nova Tinguã 2020 veio aí pra bater de frente com várias SUV aí. E eu vou falar tudo pra vocês aí no vídeo. A gente vai dar um rolezinho de Polo. Vamos dar um rolezinho de Polo 2008. Se Deus quiser, um dia a gente consegue aí conquistar uns baguizão mais brabo. Que nem a Tiguã, a Golf GTI. Mas vamos pro rolê, rapaziada. Vamos ligar aqui o Polinho. Acender a luz. E, rapaziada, vamos por a câmera na cabeça aí. Pra curtir o rolezinho melhor. Primeira pessoa. E é isso aí, mano. Vamos acompanhando. Vamos deixando muito like. Vamos se inscrever no canal. Ativando o sininho. Câmera fixada. Vamos sair aqui com o Polo. Aqui tem uma sujeira aqui, mano. Que eu uso no dia a dia. Mas é normal. Vou colocar o celularzinho aqui. Tá quente aqui dentro do carro, hein. Essa nova série que a gente tá falando sobre opiniões sobre carro aí vai ser uma série muito top aí. Vamos dar um pouco os conteúdos. Falar pra vocês aí sobre alguns carros diferenciados. Vamos dar aquele rolezinho pesado. Vamos sair daqui. Setinha, né. Vamos aumentar a claridade aqui que eu salvei algumas coisas sobre a nova Tiguan. Cadê a foto aqui? Vamos saindo aí. E, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog. Saímos de poleira naquele rolezinho pesado, né, tio? E hoje eu vou estar falando aqui pra vocês aqui sobre a nova Tiguan 2020 aí. a TSI. E o que que eu tô achando dela aí? Eu vi muitos vídeos sobre essa nova Tiguan aí que veio pra bater de frente com vários carros. E a nova Tiguan aí, rapaziada do céu, é muito top, de verdade. já falei muitas coisas sobre o polo aqui. Se vocês quiserem aí que eu trago mais coisas, mais assuntos com o polo, vocês deixam nos comentários aí que eu vou estar trazendo mais coisas sobre o polo. Esse polo aqui eu conquistei faz um ano e pouco aí. É um carro que tá me surpreendendo a cada dia. É um carro que não dá problema. E se você também tem um sonho aí, uma vontade de comprar o polo, pode comprar, rapaziada, que eu afirmo aí que não dá problema. É um carro super top. É um carro aí que não vai te deixar na mão. Fazendo as manutençãozinhas ali certinho nele. Carro excelente, cara. E a nova Tiguan? A nova Tiguan aí veio pra bater de frente com várias SUV. Eu acho que das SUV que saiu aí, eu acho que a Tiguan, cara, é a mais linda que veio da Volkswagen, né? Eu curto muito a Volkswagen. Então se fosse pra me ter uma SUV aí, eu acho que eu iria na Tiguan, claro. Tem que ter um dinheiro, um money aí muito top porque a nova Tiguan aí, velho, veio com preço aí muito absurdo, cara. Então só os boysão mesmo, só os caras que tem grana mesmo que conseguem comprar aí. E vamos falar aqui, velho, sobre o consumo, né? A nova Tiguan aos pais 250 TSI, cara. Ela tá fazendo em média, cara. Eu achei incrível o consumo da Tiguan, cara. A Tiguan 250 TSI, ela tá fazendo 8 km com 1 litro de etanol, cara. Sabe o que é isso? Mano, a caminhoneta é pesada demais. E fazendo isso aí é um consumo top, cara. É um consumo top pelo tamanho do carro também que é. E eu achei ela muito interessante pelo consumo dela. Pra quem quer, pra quem gosta de sair, dar umas voltas com a família e tal, ela faz um consumo super top. E, cara, ela também tá fazendo aí 11.7, cara, na gasolina. Você sabe o que é isso? Fazer 11.7, cara. Uma caminhoneta daquele tamanho e fazer 11.7 com a gasolina é um consumo top demais, cara. Você é louco. Na minha opinião, eu pensei que ela faria bem mais. Ela teria um consumo bem mais alto. Só que eu me surpreendi com esse consumo dela, cara. É um consumo muito top pelo peso que ela porta. eu acho que, velho, eu acho que eu teria sem dúvida essa caminhoneta, cara. E da Tiguan Antiga, pra essa nova, a cara mudou totalmente, a frente mudou totalmente. Ela, eu acho que ela ficou bem mais quadrada. Antes ela era bem mais arredondada nas partes de trás, o designer. Mas o designer veio bastante inovador, bastante futurista. Então eu curti bastante. E aí também tem a Volkswagen Tiguan Allspace R-Line, cara. Ela é a 350 TSI. Ela tá fazendo em média 9.6 quilômetros. Na gasolina R-Line, fi. R-Line é a braba da topzona. Ela não muda muito o designer, muda mais o motor. Cara, eu achei bastante interessante essa caminhoneta, cara. bastante interessante de verdade. E claro, eu teria uma Tiguan sim. Pelo fato, cara, dela trazer tudo de bom, pelo conforto também que ela tem dentro, pelo espaço também. Eu acho que compensaria muito pra quem quer, gosta de carros grandes. Eu acho que ela veio aí pra bater de frente com vários modelos de carros de outras marcas aí, carros grandes. Tá muito interessante esse carro, velho. Se eu tivesse dinheiro mesmo e tivesse condições entre a Hilux, a Volkswagen Amarok V6 ou a Tiguan, cara. Eu acho que eu iria na Tiguan. Pelo fato também de eu curtir muito a Volkswagen. O designer da Volkswagen é muito top por dentro. Eu acho que ela tá bastante inovador, tá bastante avançada, tanto em tecnologia como futurista também. Então eu acho que eu iria na Tiguan, cara. Mas gosto é gosto, né? Eu acho que muitos aí preferem outros carros. Hilux. Mas a Tiguan, cara, você é louco. Vou bater de frente. Mais pra frente aí, vamos ver, rapaziada. Vou estar tentando alugar alguns carros que eu tô colocando em vídeos, como a Tiguan, como o Golf TSI, o Golf GTI, alguns carros aí, o Jetta, Cruze. Vou estar tentando alugar alguns carros desses, pra também dar trazendo. então eu tô fazendo a série aí desses carros, falando um pouco mais sobre carros, sobre o que eu teria, sobre se compensaria ter, se não compensaria ter. Eu acho que é uma série muito top, já vi em outros canais os caras falando. E esse tipo de vídeo pega bastante engajamento aí. A gente tá mandando aí num polo 1.6 com escape duplo esportivo do Jetta. Tá bastante top o barulho, eu tô curtindo pra caramba. Tá me surpreendendo, me surpreendeu desde o dia que eu coloquei e acelerei pela primeira vez. Chamou muita atenção. Tchau.